E isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Halloween Puzzle, jogo que acabou de ser lançado no finalzinho aí de outubro, início de novembro de 2023, em comemoração ao Halloween, jogo gratuito e platina fácil. Parece que é uma platina aí de coisa de 20 minutos, e a gente vai fazer um teste aqui, quem sabe a gente platina nesse vídeo. Então se você curte esse tipo de conteúdo mais aleatório, onde a gente traz platina fácil, ainda mais de graça, né? Vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. Nós temos modo fácil, médio, hard e expert. Parece que a platina você tem que zerar em todos os níveis. Vamos começar aqui pelo fácil. E é um joguinho da memória, né? Você pega dois aqui e tem que ir liberando certinho as coisas, né? Não sou muito bom em jogo de memória. Mas a gente vai tentando dar um jeitinho, né? Ok. Completamos o nível Easy. Eu não sei se precisa fazer de novo, eu acho que não. Então a gente já pode ir para o modo médio. Tá, tem 80 segundos. Caldeirão e chapéu, morcego. Chapéu. Então chapéu com chapéu. Caveirinha com abóbora. Caveirinha com caveirinha. Fantasma. O fantasma, acertamos. Abóbora. Estava onde? Abóbora. Estava aqui embaixo, né? Não. Aqui, ok. Deu certo. Morceguinho com morceguinho. Morceguinho. E tá, deu bom. Deu bom. Conseguimos o médio. Agora vamos no hard. Tá. Frankenstein e pirulito. Fatima. Caixão. Joaninha. Esqueleto. Vassoura. E sepultura. Bombom e aranha. Cara, não dá para guardar aqui. Frankenstein. Frankenstein, tá. Fantasminha com osso. Cara, é tudo diferente. Pirulito. Caldeirão. Abóbora. Poção. Poção. Caixão. Caveirinha. Tinha caveirinha ali atrás, não tinha? Olho. E o caixãozinho. Vassoura. Onde tinha a vassoura? Tá. Esse caixão era lá em cima. Chapéu e abóbora. Poção e fantasminha. Fantasminha era aqui embaixo, né? Balinha. Essa balinha era por aqui também, cara. Aonde agora? Tá. Nossa, apertei o errado aqui em cima. Tá, estamos indo. Osso. Chapéu de bruxa era aqui em cima. A musiquinha é bem chatinha, né? Não dá pra exigir muito, né? Onde era essa joaninha? Aqui. Cara, tá muito difícil. Batman. Onde era o Batman? Kaléia. Galinha. later. Sepultura. Ok. Caveirinha. Pirulito Cara, acabei de ver Eu não lembro onde que era Pirulito, pirulito Ok Tá dando, tá dando bom Tá, mais um nível Nível hard foi concluído A gente pode voltar lá no menu E só falta um nível, né? Experte que deve de ser Muito difícil Nossa, poção E poção diferente Olha, umazinha já grátis, né? Pirulito e poçãozinha diferente Ok Começou mais fácil um pouquinho, né? Joaninha e coruja Outro caixão do Batman E vassoura Aranha Caixão roxo Bala e chapéu de bruxa Osso E caveirinha Vela e fantasminha A bala A bala estava aqui embaixo, né? Onde que era a bala? Papel de bruxa Bala Com bala, ok Aqui era o que? Fantasminha? Não Aranha já teve também Em algum lugar aqui Aqui, boa Olho E bruxa Caveira Frankenstein Fantasminha Teve em algum lugar aqui Foi lá em cima, né? Aquele outro ali também já teve Fantasminha está aqui Fantasminha Fantasminha com outro Fantasminha que está aqui embaixo Aqui Aqui Osso com osso Lá no início Era o outro Tá Mano, são uns troços muito diferentes Ainda não decorei isso aqui Bruxa Teve aqui atrás O que mais nós temos aqui Esse teve aqui do lado Ok Morceguinho Coruja lá no início Coruja Esse caixãozinho Eu não lembro Vela Ela foi por aqui Não foi? Caixão do Batman Abóbora Mano, eu já vi Abóbora em algum lugar Essa espada Acabei de ver Ela aqui embaixo Aonde foi? Aqui Essa caveirinha Foi lá no início Chapéu de bruxa Está aqui embaixo Nossa, mano Está dando um nó Na cabeça Tentando lembrar O que tem aqui Né? Ah, essa caveirinha Acabei de ver Cá embaixo Em algum lugar Foi boa Também estava aqui Em algum lugar Cara Acho que era aqui Do lado Não Tá 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 Esse dali Eu acho que era aqui Esses dois Acabou de passar É diferente É diferente Tá Ok Tá indo Tá Isso Caldeirão Caldeirão Acabei de ver Não Embaixo Controle é meio ruim Tá? Tá? Boa! Pirolito Mano, acho que deu, hein? Caramba, conseguimos! Expert Mode E vamos ver se deu uma platina, né? Acredito que sim E conseguimos a platina do jogo rapidinho E aí, o que você achou de Halloween Puzzle? Achei bem interessante Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like Vai baixar, deixa embaixo nos comentários Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, valeu! Fui, galera! Tchau, tchau!